Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar e é praticamente um ano depois de realizado o procedimento, na verdade está com 11 meses, aqui é a região doadora e ele ainda tem uma área bem razoável para ser retirado, caso ele queira. Ele é um paciente que tem grau 6 para 7, na verdade vem até aqui nessa região da coroa, aí praticamente 95%, quase 100% do que vocês visualizam de cabelo é do transplante. Para vocês terem uma noção, é uma cirurgia de quase 4 mil folículos, que é quase 10 mil fios de cabelo, uma quantidade maior de cabelo, com certeza, nos primeiros centímetros do couro cabeludo, aqui na região da frente, que é onde vai aparecer mais, até quando você olha assim de frente, até quando você vai tirar uma foto, alguma coisa assim, você consegue ter uma ilusão melhor de volume. Tem muita gente que acha que, por exemplo, fazer 4, 5 mil folículos consegue tampar toda a calvície e muitas vezes, em questão de densidade, é difícil atingir quando a pessoa já parte de uma calvície grande. A paciente está bem contente com o resultado, a questão de fazer ou não vai depender de cada um, mas caso ele fosse fazer outro, ele dobraria a questão da densidade. E o importante, o lema número 1 é sempre a questão da naturalidade, que é o que a gente tem que se preocupar com certeza. Para vocês terem uma ideia de como era antes, a região, na parte aí da frente, vocês veem que existia bem pouco do existente. E o bom é que o cabelo que foi transportado vai durar aí praticamente para o resto da vida. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Tchau.